Em 1913, Niels Bohr propôs um modelo para o átomo de hidrogênio no qual o elétron só poderia ocupar determinadas órbitas ao redor do núcleo. Um dos êxitos desse modelo foi a explicação do espectro de emissão de radiação desse átomo, parte dele mostrada na figura. Cara, é o grande tchan. O espectro existia já desde 1800 e alguma coisa, ninguém explicava por que ia acontecer aquilo. Cada elemento tinha um código de barras de luz, ninguém explicava o motivo. Quem explicou foi a teoria de quantização do meu amigo Bohr. Segundo o Bohr, cada linha do espectro corresponde à radiação emitida pelo átomo quando o elétron... O que acontece, galera? De acordo com o meu amigo Bohr, e o mando dele é para hidrogênio, eu tenho um núcleo. Eu tenho ao redor do núcleo as camadas. O que o nosso amigo Rutherford e Bohr fizeram juntos é só expandir essa ideia para os outros átomos, mas sem conseguir comprovar matematicamente. Se eu tenho um elétron aqui, ele pode ganhar energia e migrar para a camada subsequente, ou para outra, tá? Então, aqui ele tem um processo de ganho de energia. Ganho de energia. Só que assim, o elétron não vai ficar eternamente lá. Quando ele voltar, ele sempre vai pagar essa volta, o retorno dele, porque ele não pode ficar com energia alta em uma camada de baixa energia. Ele sempre vai pagar essa energia, que ele vai voltar aqui, na moeda luz, que é a radiação luminosa, que é a constante de Planck vezes a frequência, é a energia da radiação eletromagnética, né? Então, ele sempre vai liberar um fóton ou fóton de luz com a mesma energia que ele ganhou, tá? No processo. E aí, isso aqui, se é um fóton, isso aqui corresponde a uma luz, radiação eletromagnética, que vai ter uma cor. Só que cada transição corresponde a uma camada, de um elétron passando de uma camada para outra. Aquela transição corresponde, então, a uma cor, se for na região do visível. Eu tenho transições eletrônicas que acontecem na região do ultravioleta, outras na região do infravermelho, eu não consigo enxergar essa cor. Mas se for no visível, entre o violeta e o vermelho, eu consigo enxergar. Então, a letra A não pode ser. O átomo, quando o elétron ocupa uma das órbitas possíveis, isso acontece o tempo todo em qualquer átomo, tá? Transita de uma órbita de menor energia para outra de maior energia. Galera, é o contrário. Quanto mais longe do núcleo, mais energia esse elétron ganhou para poder fugir do núcleo. Lembra que o núcleo atrai o elétron. Se o elétron ganha energia, ele vai fugir do núcleo, tá? Então, aqui eu estou indo em uma camada de mais energia, uma de menos energia. Então, a letra B não pode ser. Ele falou exatamente o contrário. Na C, transita de uma órbita de maior energia para outra de menor energia. Pô, essa daqui dá legal. Foi o que eu mostrei. A luz é emitida na volta. Tá certo de boa. D, transita de uma das órbitas possíveis para a órbita de menor energia. As menores de energia também é possível, né? Todas são possíveis. Não tem uma órbita impossível aqui. Então, não faz sentido. E, é ejetado do átomo a partir de uma das possíveis órbitas. Se ele for ejetado do átomo, eu tenho ionização do átomo. Eu formo um cátion. Só isso. É outro para o E. Então, aqui era só lembrar do conceito por trás do modelo de Bohr, tá? Que é um conceito bem simplório, bem simples, mas bastante importante para aplicações tecnológicas. Não é à toa que Bohr é o modelo atômico que mais cai em vestibulares, tá? Porque ele é o mais aplicado. E aí E aí E aí Abertura